E nós vamos falar sobre essa planta anador e o que que pode ser usada para o que que pode ser usada essa planta. Aí é sempre bom você ter também planta medicinal no seu canteiro, na sua casa, no seu quintal. Tá aí, aqui é um vaso, um vaso, pequeno vaso, né? Foi plantado essa, uma mudinha de anador. E aqui ela está aí, ó, bem desenvolvida, tá indo muito bem. E agora nós vamos falar sobre essa planta e pra que que ela serve. Então vamos entender, né, o porquê que nós vamos ter essa planta em casa. Hoje nós vamos conhecer os poderes, né, da planta anador. Ela também é conhecida em algum local como melhoral, chambá, cerebril, entre outros nomes. A planta anador, ela é natural do Caribe. Então ela, como planta medicinal, ela se dá nos países da América do Sul. Ela tem um aroma relaxante, um aroma gostoso, que lembra, assim, bem de longe, né, bem distante, o aroma da baunilha. E o SUS considera esse vegetal com potencial para avançar tratamento de enfermidades. Ela era muito usada antigamente nos rituais sagrados dos índios, venezuelanos e amazônicos. Os ramos, as folhas, pode ser utilizada para a produção de chá, xarope e até mesmo o incrível óleo vegetal que é extraído dessa planta. E também como suco, né. O óleo que é extraído dessa planta, o óleo vegetal dessa planta, ele tem um poder digestivo. Ele mostra muito eficaz no... essa planta, ela é utilizada também no tratamento de bronquite, alivia azia, acaba com as aftas, é muito eficaz no... no tratamento de dermatite, sintoma da gripe, febre, tosse, dores musculares, e dores em geral. E também utilizada para por fim na insônia, né. A pessoa com insônia também pode tomar essa planta. Caso a pessoa tá com náuseas, ela também acaba com náuseas. Ela tem propriedades antibacterianas, muito eficaz na desinflamação. Previne o reumatismo. Ela acelera o processo de cicatrização. Tem características também afrodisíacas. É relaxante. E também pode ser também... ela pode ser utilizada como sedativo e expectorante. Tem que ter muito cuidado quando ela é consumida, por exemplo, com doses exageradas. Ele... o anador, ele pode se tornar alucinógena, né. Então, as pessoas que apresentam problemas com a coagulação sanguínea, ou que estão utilizando remédio para estimular a coagulação, devem evitar o consumo dessa planta. Então, essa planta, ela tem diversas utilidades. Só que, sempre lembrando, que quando você for usar uma planta, assim, para fazer um chá, para tomar um chá ou coisa assim, é sempre bom consultar um especialista, né, consultar o seu médico, para depois você fazer o uso dessas plantas. Mas, o anador é... é mais ou menos isso aí que eu estava falando e tem mais benfeitoria. Só que, o que eu pesquisei até agora aí, quero passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né. Aí, dá um like, se inscreva no canal aí, que sempre estarei mostrando plantas medicinais e também plantas aqui da região, da região aqui do litoral da Mata Atlântica. Tchau, tchau.